Fala aí galera, tudo certo? Bom, é o seguinte, nos desafios da semana 7 que já estão vazados, pode ser que ocorra alguma mudança, mas eu acredito que seja bem difícil. Mas vamos lá que eu vou estar passando pra vocês como resolver cada um deles. E já deixa seu like aí, se inscreve pra dar aquela força e vamos lá. O primeiro desafio da semana 7 é um desafio em etapas, que consistem em que? A primeira etapa é você causar 200 de dano a oponentes em uma única partida. A segunda etapa é você causar 300 de dano a oponentes em uma única partida. E a terceira etapa é você causar 400 de dano a oponentes em uma única partida. Bom, eu aconselho fazendo na equipe tumulto, né? Demora um pouquinho mais, mas pra quem tem uma dificuldade maior em matar os oponentes, é mais fácil de você conseguir fazer os desafios, né? O segundo desafio é você destruir aviões Tormenta X4. Você tem que destruir ele até o final, né? Até ele explodir. Então, não é só dar o dano em si. É um pouquinho chato, porque é difícil você ver às vezes o pessoal com avião, ou então eles somem, né? Porque o avião vai indo até uma hora que sobe da sua visão. Então, é relativamente chato de fazer. O terceiro desafio é você concluir 3 eliminações com pistola. Qualquer tipo de pistola, pega aí 3 eliminações, pode ser na mesma partida. Vai no equipe tumulto, no 50-50, que é bem mais fácil de você fazer. Pega lá uma pistola e fica focando dano nos caras que você consegue fazer tranquilo. O quarto desafio é você vasculhar 7 baús lá no lago do saque ou nos galpões gelados. Aí você vê onde tem menos pessoas caindo, se você joga na equipe tumulto, ou se você tá lá, vai aí na sua preferência. Qualquer um dos dois, você precisa vasculhar 7 baús. Não precisa ser na mesma partida, não precisa ser só em um lugar, né? É aleatório. Então, aí tanto faz pra vocês. O quinto desafio é em etapas também, são 5 etapas e é de pousar em locais denominados. Então, vamos lá. A etapa 1 você tem que pousar em Pontos Salgadas, a etapa 2 em Aldeia Alegre, a etapa 3 no Bosque Lamorioso, a etapa 4 no Cruzamento da Sucata e a etapa 5 no Paraíso das Palmeiras. O sexto desafio é você usar 3 fendas em diferentes partidas. Eu acredito que você pode usar a fenda portátil também. Mas eu vou deixar aqui a localização em 3 lugarzinhos que tem fenda, né? Sempre tem. Mas vocês podem passar aqui. Só que lembrando que você precisa usar pelo menos uma em 3 partidas diferentes. Não adianta usar mais na mesma partida. E por último, o sétimo desafio é você visitar todos os postos de expedição. É bem tranquilo. Se você pegar lá um aviãozinho e cair em algum dos postos, você consegue passar em quase todos na mesma partida. Então, dá tranquilo pra fazer. Beleza, galera? Bom, esses foram os desafios. Se acontecer alguma mudança, eu trago mais um vídeo. Mas basicamente, é isso. Beleza? Eu peço aí pra você se inscrever no canal pra dar aquela ajuda pra mim. E deixa um like aí. Valeu, galera. Fui. Tchau.